Salve, salve rapaziada! Vinícius, ponta esquerda do Náutico, atacante de beirada, um dos destaques do Náutico e também da Série B, tá fechado com Bahia, segundo o portal NE45. E aí eu vou deixar detalhes pra vocês, o que é que eu vejo, se foi bom, se vale a pena esse custo-benefício, do salário que ele vai receber, do tempo de contrato, e vamos dar uma análise rápida aqui, estatística, do que Vinícius fez até agora na carreira, uma análise bem rasa aí pra vocês. Bom, começando aqui pelas informações, troca de camisas, destaque do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Vinícius tem pré-contrato acertado com Bahia, pra defender o Tricolor de Aço em 2022. Jogador, no entanto, permanece com o Tibu até o final da temporada, então tá muito claro isso pra todo mundo, terminou a temporada, o Bahia fecha um contrato com ele, até porque já tá fechado o pré-contrato, terminou a temporada com o Náutico, ele vai ficar no Bahia 2022, 2023, 2024. E segundo o portal NE45, eu vou dar o detalhe aqui pra vocês, eles falaram o seguinte, com o acordo de contrato firmado de 3 anos com o Bahia, além de receber um salário, além de receber esse contrato aí, além de ele fechar um contrato de 3 anos com o Bahia, ele vai ter um salário de aproximadamente 150 mil reais, incluindo o Luvas, ou seja, é um salário que não é tão baixo, e agora a gente vai chegar na parte do custo-benefício, vamos lá. Vamos pegar o Vinícius pré-Náutico, Vinícius, ele na temporada, primeiro que vamos botar um parâmetro de Bahia, Bahia é Série A praticamente aí, ano após ano, Bahia tá firmado na Série A, caiu agora de rendimento, mas teoricamente é um time que deve permanecer na Série A. Vinícius até agora, ele não se provou na carreira ser um jogador de Série A. Se a gente parar pra pensar os números de Vinícius, ele jogou a Série A em 2016, 2014, 2016 e 2018. Então assim, nessas 3 temporadas na Série A, ele só tem um gol, óbvio, ele não era titular, óbvio que ele não teve tanta minutagem, mas já é um número pra se preocupar de certa forma. Ele nunca foi um cara muito artilheiro na vida dele, na carreira dele, isso é um fato, gente. E pra um atacante de beirada, tu tem que contribuir muito com gols e com assistências. Então assim, isso já é um número que preocupa, é um dado que, pô, isso é óbvio que preocupa. Só que aí ele chega no Náutico, na temporada passada. Não fez uma grande temporada, isso é um fato, na temporada passada, ele na Série B, na Série B, gente, 13 jogos, marcou um gol e deu duas assistências. Então, é um número fraco, teoricamente. Só que aí vem essa temporada, 2021. Em 2021, ele é o artilheiro do Náutico, na temporada, tem 10 gols e tem 6 assistências. Na Série B, vou dar o destaque aqui aos números dele pra vocês, em 19 partidas, ele contribuiu com 5 gols e 4 assistências. Ou seja, a cada dois jogos ele contribui com gol ou com assistência. Beleza, houve uma evolução, isso é um fato. Só que, é na Série B, né? Na Série A é um outro patamar, o nível de dificuldade é muito maior. Ele é um atacante que contribui, é um misto ali, né? Ele nem é só finalizador, nem só um cara que vai passar muito a bola, que vai dar assistência. Ele ali é um mix. Tem jogos que ele faz gol, tem outros jogos que ele dá mais assistências, enfim. É um jogador que tá fazendo uma excelente temporada. Agora, pra Série A, contrato de 3 anos, 150 mil por mês, eu vejo com muito risco, de verdade. Eu acho que é muito risco, já que o jogador nunca aprovou nada na Série A, esse é o fato. Bom, comenta aí o que é que tu achou. Mas eu deixei bem claro pra vocês, eu acho uma contratação de alto risco pelo tempo de contrato e também pelo salário pra um jogador que nunca aprovou nada até o momento numa Série A. Então, o Bahia hoje disputa a Série A, gente. O Bahia hoje não é time de Série B e C. Se o Bahia cair pra Série B desse ano pro ano que vem, beleza. Mas o Bahia, na teoria, é um time que vai permanecer na Série A. Então, é uma contratação de risco, né, gente? E o Bahia hoje, ele, pelo menos em teoria, ele não disputa só pra... Ah, se a gente ficar em 16º, tá bom. Não, o planejamento do Bahia é diferente. Não é aquele time que vai só lutar pra não cair. Ele vai querer um algo a mais. Conquistar em uma 12ª colocação, ou 10ª colocação, ou até um pouco além disso, dependendo como seja formado o elenco, ou até beliscar uma sul-americana, chegar mais distante. Então, assim, Vinicius é um jogador que vai ter que provar mais. Posso ser que dê certo? Pode, pode. Eu não descarto, não, porque ele vem de uma boa temporada no Náutico. Isso é um fato. É um dos destaques da Série B. Tá fazendo a excelente temporada. Que, por sinal, sem ele, Jean-Carlos, o Náutico não seria, entre aspas, nada em termos de tabela. O Náutico estaria lá embaixo, sem Vinicius e sem Jean-Carlos. Ou sem um ou sem outro, o Náutico estaria bem abaixo. Mas o Vinicius faz uma excelente temporada, sim. Bom, deixa aí embaixo a tua opinião nos comentários. Deixa o like pra fortalecer. Se inscreve no canal e ativa o sino. Aquele abraço. Valeu!